Ela não quer mais eu Eu bloquei de carro, comprei casa na praia Tudo que podia dava um jeito e arrumava Mas algo tava estranho, algo não condenava Eu e ela nada a ver Eu também investi na nossa relação Gastei o que não tinha, torrei o meu cartão Dei até joia cara, ostentava na balada Mas tudo isso foi em vão Como não fui perceber Não era eu e nem você Ela tinha outra opção Ela não quer mais eu Muito menos quer você Ela quer ser feliz Deixa ela esconder Ela não me escondeu Nem tão pouco você Que homem que nada Na verdade ela quer Uma namorada